Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Neste vamos mostrar como fazer um truque utilizando o recurso de máscara do Adobe Premiere Pro. Na minha opinião é muito simples. No final deste vídeo vocês vão encontrar um link para assistir na íntegra o resultado deste trabalho. Tá ok? Então vamos trabalhar. Olha, eu já estou com tudo pronto aqui. Vou mostrar para vocês. Já estou com o Adobe Premiere aberto, ok? Eu já fiz a filmagem. Vamos arrastar para a timeline. Vai rápido, né? Vamos direto no que interessa. O que eu quero? Olha, eu fiz uma filmagem onde eu mostro. Eu passo a mão no tapete para valorizar, né? Vamos aumentar aqui os quadros. Vou aumentar essa... Passo a mão, vou passando a mão, certo? Até chegar uma hora que eu começo a levantar, tudo bem? Então vamos posicionar esse quadro, quer ver? Vamos abrir aqui para ficar maior. Vamos posicionar minha mão bem no tapete aqui. Então aqui ela começou, já estou arrastando. Aqui eu começo a levantar a mão, tudo bem? Vou voltar dois frames. Voltei. Vamos fechar aqui a tela maior. E vamos pegar agora... Qual é a ideia aqui? É fazer aparecer uma garrafa de vinho, tudo bem? Então, na medida que eu for levantando a mão, essa é a ideia, tá? É fazer essa garrafa aqui aparecer. Tudo bem? Então vamos deixar ela pequena. Vamos travar aqui, quer ver? Para o Adobe não... De novo. Agora nós vamos posicionar e deixar a garrafa de vinho. Esse aqui é um desenho, um PNG, tá? Eu peguei na internet. Olha, qual é a ideia aqui? Vamos ver? Então eu vou pôr aqui onde está a minha mão. Tudo bem? Vamos fazer essa garrafa aqui aparecer. Acho que está muito grande, né? Olha, o tamanho aqui é só para pegar a ideia. Porque o tamanho a gente muda aí, né? Dependendo aí do... Daí tem uma estátua aqui, que é um pouco maior que a garrafa de vinho. Acho que está bom o tamanho. Ok? Agora nós vamos partir para fazer uma máscara. Olha, se você pegar aqui, nós vamos aqui no... No Adobe. Adobe. Edição efeitos. Vamos aqui na função opacidade. Essa função opacidade, ela dá o recurso de máscara. Está vendo? Opacidade. Ok? E aí vamos pegar a caneta. Vamos pegar essa canetinha e fazer a máscara em volta do nosso vinho lá. Está ok? Então eu vou abrir de novo para ficar maior. Se não fica difícil, né? Eu vou aumentar, dar um zoom aqui, 100%, acho que está bom. E fazer uma máscara aqui, em torno da garrafa. Tudo bem? Vamos pegar só um... aumentar um pouquinho mais aqui. Olha, só para vocês observarem. No momento que eu abaixar essa máscara aqui, o vinho vai sumir. Estão vendo? Ok? Está claro? Está entendido isso? Então, se eu fizer uma máscara com o Adobe, à medida que eu vou levantando a mão, eu vou posicionando essa máscara para fazer o vinho aparecer. Ok? Então nós vamos voltar aqui. Vamos dar o início. Quer ver? Olha, já gerou uma máscara 1. Nós vamos dar o início aqui. Pode considerar essa máscara a partir desse momento. O que nós vamos fazer? Deixa eu voltar aqui. com a... normal. Normal. Vou aumentar essa tela, porque aí eu vou precisar ficar olhando aqui. E à medida que a gente for andando, vamos de frame em frame, de dois em dois. vamos dar um 100% aqui. 100% foi muito. 75% está bom. Vamos lá começar, vamos lá começar, então? Olha, a medida... Está vendo? A medida que eu for levantando a mão, eu vou levantando a máscara também. Ok? Então, eu vou... só para ser rápido, quatro frames, está ok? Quatro frames, andei quatro frames, vou subir um pouquinho a minha máscara nos meus dedos. Vou mandar mais quatro frames. e subo mais um pouco com essa máscara. Mais quatro frames. O ideal é quanto menos frames você levantar a máscara, mais preciso fica, mais bonito fica. Mas é só para ensinar. Levanta um pouco a máscara aqui. Um, dois, três, quatro frames. Levanta mais um pouco. Um, dois, três, quatro. Levanta mais um pouco. E aí, sucessivamente. tá ok? Aqui eu já passei dos limites. Bom, mas deu para entender a ideia, né? Certo? Vamos voltar aqui um pouco. Um, dois, três, quatro frames. E levanta uma máscara. Levanta uma máscara. turma, deu para perceber que é simples? Então eu vou, na verdade, mostrar o trabalho pronto para vocês. Tá ok? Senão fica muito demorado. Tá ok? A gente volta já já com isso pronto. Mas vai levantando o frame e aí você não vê o efeito aí aparecer. Tá ok? Um minutinho só. Vamos passar para a próxima fase aí. Tá ok? Pessoal, agora uma vez tudo feito, nós subimos a máscara de quatro em quatro frames. O ideal é fazer com menos, tá? Vou mostrar o resultado só para vocês verem como ficou. Depois, no final, como eu já falei, né? Tem um vídeo lá que vocês podem assistir na íntegra. Todo o trabalho. Uma ideia aqui. Vamos puxar para cá. Vamos ver como ficou esse trabalho. Vou fazer uma mágica para quem gosta de vinho. só para... Aí eu dou uma valorizada que poderia ter valorizado melhor aí. Levantar o tapete. Né? Eu começo a arrastar a mão. Vamos ver se ficou certo aí o encaixe. Mas... Pronto. Ó, o vinho apareceu. Apagou porque a imagem... Eu não continuei com a imagem. Quer ver? Um minutinho só. Vamos mostrar por que que apagou o vinho aí. Olha, porque essa imagem do vinho tem que seguir até o final do vídeo. Tá ok? Então vamos, de novo aí, mostrar como fica. Olha lá. Agora eu vou levantar a garrafa de vinho e vai continuar na mesa aí. Tá ok? Então essa é a ideia aí. Então é a criatividade com Adobe. Você tem vários recursos para fazer truques. É sensacional. Tá ok? Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like e faça a inscrição no nosso canal. Tá ok? Que aí tudo de novo aí eu mando para vocês. Tá? Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau. Tchau.